Já não é novidade que a pandemia tem afetado o setor econômico e nesse momento de incertezas que estamos vivendo, o planejamento financeiro é muito importante. E foi pensando nisso que o Instituto Cicobi criou a série Finanças a Qualquer Tempo, no formato digital e tem ajudado muita gente com as orientações de educação financeira. Veja só! O Cicobi se adaptou ao momento em que estamos vivendo e continua cumprindo com o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. E devido ao contexto mundial e principalmente nacional, devido à pandemia, nós não podemos realizar as nossas atividades de forma presencial. Então tivemos que reformular a aplicação desses programas e projetos de forma online, onde tem sido um desafio para nós de proporcionar para a comunidade conteúdos voltados para a aplicação dos nossos programas e projetos. Um dos objetivos da instituição de crédito é o de propagar a educação financeira entre os cooperados e a comunidade onde está presente. E com o isolamento social, as consultorias ganharam um novo formato, o virtual. Nós lançamos em nossas redes sociais uma série chamada Finanças a Qualquer Tempo, onde é disponibilizado dicas curtas para que essa comunidade tenha acesso à educação financeira de forma prática e que ela possa replicar no seu dia a dia. Também temos orientação financeira online, onde a comunidade pode estar tendo acesso a uma consultoria gratuita com um dos nossos voluntários multiplicadores do Instituto Cicobi, que são capacitados pelo Instituto e tem know-how e expertise sobre o tema educação financeira, que vai estar atendendo essa pessoa em uma plataforma online de forma individual e daí ela pode tirar dúvidas sobre educação financeira com esse consultor por volta de 30 minutos a 1 hora. As orientações ligadas à administração das finanças têm sido valiosas e tem gente até planejando projetos futuros. E eu participei da consultoria online financeira do Instituto Cicobi. Foi uma consultoria extremamente enriquecedora, porque eu obtive novas dicas de como me organizar melhor e de como gerir melhor minha vida financeira, principalmente nesse momento de instabilidade. E como resultado eu consegui me preparar melhor para realizar projetos pessoais futuros. Eu achei extremamente atencioso da parte do Cicobi abrir um canal de ajuda à população totalmente online e gratuito.